A terra em doa o Seu louvor, Aleluia! Saudando a Páscoa do Senhor, Aleluia! Os anjos cantam pelo céu, Aleluia! Cantemos juntos, glória a Deus, Aleluia! Os campos têm maior, menor, Aleluia! E as plantas dão mais fruto e flor, Aleluia! As aves cantam o arrebom, Aleluia! Na luz e no esplendor do céu, Aleluia! No chão, o dor é o raios de Aleluia! Na terra, a luz e maveri, Aleluia! O chão do céu, só Deus louvor, Aleluia! Saudando a Páscoa do Senhor, Aleluia! Cristo é esperança, nossa é nosso amigo, com força e laça os nossos corações, Úne-os na mão e guarda-nos contigo, livres de paz e loucas ambições! Cristo é esperança, nosso fãs! Cristo é esperança, nosso fã da vida, com vida e da força, as almas satisfaz! Dá-nos valência, inspiração na lida, visita o mundo e nos restaura a paz! Cristo é esperança, nosso fãs! Cristo é esperança, nossa vitorioso, do mal da cruz, da morte e seu horror! Somos teus servos, reina e domina, só tu és Senhor! Jesus! Depois que Cristo me salvou, em céu, o mundo se tornou! Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, eu sei, é seu frio e perdeu sem paz. E com Jesus, o eterno céu, eu desde a glória irei gostar. Bem forte, forte, eu ao lhe dar, em alto monte a bem na mar. Em casa, oh, bruta, bom ou ruir, que é sempre seu, com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, eu sei, é seu frio e perdeu sem paz. E com Jesus, o eterno céu, eu desde a glória irei gostar. Jesus, que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, eu sei, é seu frio e perdeu sem paz. E com Jesus, o eterno céu, eu desde a glória irei gostar. Bem forte, forte, eu ao lhe dar, em alto monte a bem na mar. Em casa, oh, bruta, bom ou ruir, que é sempre seu, com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, eu sei, é seu frio e perdeu sem paz. E com Jesus, o eterno céu, eu desde a glória irei gostar. E com Jesus, o eterno céu, eu desde a glória irei gostar. E com Jesus, o eterno céu, o eterno céu, eu desde a glória irei gostar. nasce em ti. É tão lindo morte, mais formas do carampo, com seus perfumes toda flor. Cristo é mais verdo, Cristo é mais puro, pois Ele alegra o sol de Jesus. A vida da vida, glória, Deus faria, em teu pós-morte, eterno lar. Eu vá te unirá paz e alegria, por tua paz e compreensão. Amém. Amém. O que o Salvador te vê, vem descansar em ti. E no meu peito leve, só foi gritar sem ti. Fui a Jesus e entreguei, meu triste coração, abrigo e paz, e gozo a cheio, a cheio consornação. O que o Salvador te vê, rumo, eu, rejoice. Amém. 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 Pois sou tão frio, tão pecador Lindo de grande harmonia, plena cascosa alegria Cantam todos juntos ao trono Lindo de grande harmonia, plena cascosa alegria Eis que esperam ser revidos Que hoje lutam neste mundo Tormentoso, reis que o chamam Para a celeste mansão do Senhor Para Tião, qual será pois o caminho? Eu tenho o caminho, a verdade e a vida Mas como Deus, Dele o Senhor que me aceita Pronto Ele atende a quem? Basta a Teu favor Não me querem digno, sou Teu pecador Tenho fé, pois Jesus ama os pecadores Minha humilde prece vou para lhe ofertar O que foi, com fervor, Ele atenderá O povo de Deus jubilai Cristo nos leva a Sião Vai glória a Deus E a glória a Deus Ao todo louvor A Jesus Aleluia Blendou Bem-nos do mundo Como quer Jesus Esc bracinho Jesus Bendito sempre Alegria Flamu Muitos tem a vida Não sofrer sem... Ó fazei a todos, vossa luz brilhar Que do sol nos ente, vida e nos gozai Vai que vossa vida, luz a mais e mais Pois do céu recebe, do bom Deus favor Quem do céu reparte, com sincero amor Quantos bem servidos, vossa vida tem Para os dias tristes, em que andas também Pede a graça imensa, do bondoso Deus Que não tem medida, para os filhos teus Senhor Jesus, atende a prece do meu aflito coração Em ti, consolo e paz encontro na desventura e provação Tu és abrigo, és esperança O gentilu da salvação Vem dom precioso, vim sol radiante Vem tu, minha alma de luz encher Vem dom precioso, vim sol radiante Vem tu, minha alma de luz encher Vem tu, minha alma de luz encher Vem dom precioso, vim sol radiante Vem dom precioso, vim sol radiante Vem tu, minha alma de luz encher Vem dom precioso, vim sol radiante Vem dom precioso, vim sol radiante Vem bos, minha alma de luz encher Porto precioso, vim sol radiante